Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje aqui no canal eu vou estar trazendo uma receitinha de uma torta cremosa de requeijão. Fica uma delícia! Meus amores, então aqui eu tenho os ingredientes estão todos aqui em cima da bancada, tá? A gente vai precisar de duas xícaras de farinha de trigo peneirada de 200 ml. Aqui nós temos um peito de frango, tá? Cozido, desfiado. Aqui pessoal, nós temos um tomate picadinho sem semente, uma meia cebola picadinha, tá bom? Aqui nós temos cebolinha, a cebolinha é a gosto, tá pessoal? Aqui meus amores, eu tenho duas xícaras de leite 200 ml, três ovos, um chacezinho de más tomate, um copo de requeijão e uma colher de sopa de porroial e meia xícara de óleo, tá bom? Vamos começar a preparar essa maravilha, meus amores? Então aqui na panela eu vou estar acrescentando a cebola, tá? Para refogar. Coloquei um pouquinho de azeite, tá bom? Deixa eu refogar essa cebolinha bem refogadinha, tá bom, meus amores? Aqui nós vamos fazer o nosso recheio que é de frango, tá? Depois a gente vai começar preparar a nossa massa da nossa torta. Pessoal, aqui agora a gente vai acrescentar o nosso tomate, tá? Pessoal, nós vamos adicionar também o caldo quinoa sabor galinha. Vamos colocar aqui, ó, junto. Mexe tudo muito bem. Pessoal, agora a gente vai adicionar o nosso peito de frango cozido, tá? Desfiado. Vocês mexem tudo muito bem, tá bom? Pessoal, esse frango eu condirei na panela de pressão, depois escorri a água e voltei na panela de pressão e chacoalei bem a panela de pressão, mas ficou bem esfriadinho desse jeitinho, tá bom? Pessoal, aqui eu mexi muito bem, agora eu vou colocar um pouquinho de sal, tá? Vocês colocam sal a gosto, tá, pessoal? Pessoal, já coloquei o sal, já acertei aqui, tá? Vocês não coloquem muito sal, senão fica salgado, tá bom? E aqui é só deixar dar mais um pouquinho de uma refogadinha e daqui a pouco nós vamos acrescentar o nosso molho de tomate, tá bom? Pessoal, aqui eu já adicionei o nosso saquinho de mais tomate, tá? Coloquei ele todo aqui, agora eu vou mexer tudo muito bem. Pessoal, esse molhinho aqui, ele tem que ficar bem cremosinho, tá bom? Ele fica uma delícia. Pessoal, aqui agora eu vou acrescentar a nossa cebolinha, tá bom? Vocês coloquem a gosto, tá? Do tanto que vocês quiserem, do jeitinho que vocês gostarem, tá bom? Vou acrescentar também, pessoal, meio copo de água, tá? E vou deixar dar uma cozinhada, tá? Até esse caldinho dar uma engrossadinha, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom, meus amigos? Pessoal, olha o nosso molho já como que tá ficando, tá? Ele tá bem grossinho, tá? É desse jeitinho que tem que ficar, tá bom? Ele tem que ficar desse jeitinho aqui, tá? Cremosinho, ó. Tá bom? Aqui agora eu vou desligar o fogo e vou deixar aqui em cima reservado enquanto eu vou começar a bater a nossa massa no litificador, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto. Pessoal, aqui no litificador eu vou acrescentar os nossos três ovos, tá bom? Vou deixar bater muito bem, tá bom? Pra não ficar com aquele gostinho de ovo, tá bom? Então, eu vou começar a bater os ovos primeiro e depois eu vou acrescentando o restante dos ingredientes, tá bom? Pessoal, bati muito bem os nossos ovos, tá? Agora a gente vai acrescentar o nosso óleo, meia xícara de óleo, o nosso leite, vou colocar só um pouco, tá pessoal? Depois a hora que tiver colocando o trigo, eu vou vendo como que tá ficando. Se a massa tiver pesadinha, eu vou acrescentando mais um pouco de leite, tá bom? Pessoal, eu vou acrescentar nossa farinha de trigo aos poucos, tá bom? Lembrando vocês que a minha farinha de trigo, ela está peneirada, tá? É importante vocês peneirarem pra massa de vocês ficar aquela massa bem fofinha e bem gostosa, tá bom, meus amores? Eu vou acrescentar aqui, vou bater e já já volto pra mostrar pra vocês. Pessoal, agora eu vou acrescentar um pouquinho de sal, tá? Vocês colocam bem pouquinho, tá? Na massa e vamos bater mais um pouquinho, tá bom? Pessoal, já bati, ó. Olha como que ficou a nossa massa, tá vendo? Ficou esse creminho aqui, tá? Ele não fica muito grosso. Ele vai ficar um pouquinho grosso na hora que a gente adicionar o nosso fermento. Então, aqui eu vou colocar uma colher de sopa bem cheia de fermento, tá? Pra bolo. Meus amigos, então aqui eu coloquei o nosso fermento, eu vou mexer tudo muito bem, tá bom? Então, vocês mexem bem, tá bom, pessoal? Pessoal, eu não usei todo o leite, tá? Sobrou esse restinho aqui, ó, de duas xícaras, sobrou esse restinho de leite, tá bom? Pessoal, depois que eu acrescentei o nosso fermento, olha isso, ficou... Olha como ficou a nossa massa. Bem grossinha, né? Ficou perfeito. É desse jeitinho aqui que tem que ficar, tá, meus amores? Então, agora a gente vai passar pra forma, pra forma e vamos acrescentar o nosso recheio, tá bom? Pessoal, então aqui dentro da nossa forma eu acrescentei metade da nossa massa, tá? Agora a gente vai colocar um pouco do nosso recheio, tá bom? Pessoal, então aqui eu acrescentei a nossa massa, né? Agora eu coloquei bastante recheio, pessoal, vocês colocam bastante recheio, tá? Sobrou mais um pouco aqui que eu vou terminar de colocar a hora que eu acrescentar o restante da massa. Então, meus amores, vocês colocam bastante recheio, porque torta sem recheio não é torta, não é verdade? Então tem que ter bastante recheio aí, hein, na torta de vocês. Então aqui, meus amores, eu vou acrescentar o restante da nossa massa, tá bom? Pessoal, então aqui eu já acrescentei o nosso restante da nossa massa, agora vamos colocar o restante do recheio, tá bom, meus amores? E depois eu venho mostrando pra vocês, colocando o requeijão, tá bom? Pessoal, então aqui eu tenho o nosso copo de requeijão, tá? E vou pegar a colher, vou colocando aqui nas beiradinhas, tá? Não tá dando pra mim mostrar pra vocês, meus amores, porque eu tô segurando meu celular e tá difícil mostrar passo a passo pra vocês. Mas eu espero que vocês estejam gostando da receitinha, tá? Essa torta fica maravilhosa, vocês vão amar, façam na casinha de vocês. Essa torta fica cremosa, ela fica muito bonita também, tá bom, meus amores? Então aqui eu vou acrescentar o nosso requeijão, tá bom? Pessoal, olha que linda que ficou a nossa torta, né? Agora a gente vai levar pra assar, tá bom? Eu deixei o meu forno pré-aquecendo 180 graus, tá? E agora eu vou assar em 200 graus, tá bom, meus amores? Daqui a pouquinho eu venho com o resultado dessa maravilhosa torta. Pessoal, nossa receitinha já ficou pronta, olha que linda que ficou a nossa torta. Pessoal, lembrando vocês que eu coloquei um pouquinho de azeitona preta pra dar uma decoradinha na nossa torta, tá? Mas ela ficou maravilhosa, meus amores. Ficou tão cremosinha. Pessoal, eu vou tirar aqui da forma, porque ela tá quentinha ainda, tá? E vou mostrar pra vocês de partinho o resultado dessa delícia. Pessoal, olha que linda que ficou a nossa torta. Eu vou trazer pra vocês de partinho. Olha o requeijão descendo, pessoal. Que delícia! Meus amores, façam na casinha de vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Essa torta fica muito cremosa, muito gostosa, tá bom? Eu vou cortar um pedaço pra trazer de partinho pra vocês verem o resultado dessa maravilhosa torta, tá bom, meus amores? Pessoal, olha que maravilha de torta, gente. Vocês têm que fazer na casinha de vocês. Olha, gente, que gostoso. Trazer bem de partinho pra vocês verem. Gente, olha a fumacinha. Meus amores, façam na casinha de vocês, tá? Então, a receitinha de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham conseguido entender, tá bom? Da nossa receitinha, do jeitinho que eu falei pra vocês. Tá bom, meus amores? Meus amores, deixa o seu like, tá bom? Curte, compartilha com os amigos, tá bom, meus amores? Eu vou ficando por aqui com essa maravilhosa torta, pessoal. Gente, tô com uma água na boca. Muito bom, meus amores. Olha isso, que delícia, tá bom, meus amores?